Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo e no vídeo de hoje a gente vai fazer a resenha do... Enfim, não vai estar aqui ligado porque infelizmente eu esqueci, mas vai aparecer a capinha do livro daqui a pouco, do Acerto com o Passado, ok? Eu já devia ter resenado esse livro aqui há muito tempo no canal, mas eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Enfim, esse livro é da autora que nesse exato momento, deixa eu ver, porque eu sou péssimo em lembrar nome, é Janice Mayaner, tipo esse nome assim. Enfim, agora vamos à resenha, né? Vou colocar a capinha do livro bem aqui, do livro, se você quiser ver, né? De qualquer tipo, tem que ver. O livro vai contar a história de Devlin Wolf, é quase bem assim o nome dele, Devlin Wolf. Eu não sei muito pronunciar o nome dele. Que no acidente de carro, né? Acidente de carro com a Jillian, isso mesmo, bem assim também o nome dela. Ele vai ajudar ela, né? E ao mesmo tempo que ele ajuda essa personagem, ele vai descobrir que ele já havia conhecido ela. E ele havia mesmo. Essa personagem, que é Jillian completamente, viu ele crescer desde criança, porque a mãe dela é empregada lá da casa, né? E nesse acidente completamente, ele vai meio que ter um acerto com ela. Como assim, não acerto com ela? Ele vai pensar que é o dever dele cumprir aquilo ali. Como assim? Ajudar ela em muitas situações. Porque no momento em que ela precisou, quer dizer, no momento em que ela tentou ajudar ele, ele foi muito grosseiro com ela, né? Então, ele meio que vai se sentir culpado com isso e vai ajudar ela a isso. Daí tudo bem, tudo ok até aí. O que vai acontecer é o seguinte, pessoal. O que estragou com o livro foi o final do livro mesmo. A autora colocou um final muito clichê. Não um clichê, mas um final muito rápido, entende? É como se ela dissesse, olha, eu vou terminar esse livro assim de qualquer jeito e vou deixar pra lá. Vai vender? Ela fala, eu acho que deve ter sido esse o que estragou o livro, né? Um dos diferenciais que estragou o livro. Mas não foi só isso não, porque eu não gostei de muitas cenas. Mas fora isso, eu gostei do livro em muita coisa. Muita coisa mesmo, certo? Pode dizer que eu não gostei. Gillian, pessoal, ela é professora. Lembrando também que ela é professora. E ela perdeu o cargo. E quando ele saber disso, aí que o bicho pega. Porque ele vai tentar ajudar ela. Vai tentar não, vai ajudar ele. Como aquela cidade que eles vivem, né? Como a mãe de Gillian, que era o empregado daquele castelo. É meio que um castelo, meio que uma ilha, né? Ou quase isso. Que tem uma de casas e tem um castelo. Tipo assim, entende? Mas a família dele é central. A família dele é muito rica. E ele vai abrir um castelo ali, certo? Um castelo não, desculpa. Ele vai abrir uma escola. Vai fazer uma escola em construção. Para ajudar a Gillian. O pensamento dele naquele instante é ajudar ela. Porque ele vai sentir meio que um acerto com ela, entende? Por isso que é um acerto com o passado. Entendi o título por causa disso. Daí tudo bem, tudo ok, tudo ótimo, né? Aí o que final é esse, Fernando? Se eu for contar, eu vou dar spoiler, certo? Mas eu vou dar meio que uma teoria para vocês aí tentar descobrir. Vai ter essa cena específica, que eu vou poder dizer, que vai fazer com que a história meio que misture um pouco o tema ao final do livro. Vai ter cenas eróticas também, ok, pessoal? No livro, cenas eróticas, cenas de sexo também, ok? Muito dominadoras, se te dá para me entender. Entende? Não no tempo 50 tons de cinza, mas dominadora. Essa cena de sexo não estragou o livro. O que estragou o livro foi o final mesmo do próprio livro. Gente, agora vamos a uma opinião sincera. Eu gostei do livro? Gostei do livro. Gostei da história do livro, do começo do livro, enfim. Da narrativa em si. Mas do final do livro eu não gostei. Porque eu já expliquei aqui, né? Então, pessoal, foi isso, né? Porque eu não tenho muito o que falar desse livro, né? É, cada um tem sua opinião. Mas eu aconselho você ler para tirar suas próprias conclusões, certo? Aqui só foi a minha conclusão, ok? Eu não vim aqui dar uma de crítico, tal, tal, não. Vim mandar aqui a minha opinião sincera sobre o próprio livro da autora. Janice, né? Já até esqueci o nome dela, certo? Lembrando que o Devlin também, ele tem um passado também muito ruim. Ele tem uma cena específica do passado dele que ele não gosta de reviver. E vai ser esse tipo de cena que vai meio que fazer com que o final fique certo, entende? Vai fazer com que o sinal fique ali ruim para ele e também para ela. Porque ela vai se magoar com a cena que ele vai fazer. E eu não vou contar mais nada porque eu vou dar muito spoiler. Já dei muito spoiler, ok? Já chega. Leia o livro e tire suas próprias conclusões, certo? Foi uma resenha simples. O livro tem 89 páginas, então eu demorei esse livro para ter 3 dias, mas com um porquê. Porque foi que eu adiantei a Ascensão dos Dragões. Eu não tive muito tempo de, enfim, de ler o Acerto Compostado. E tem também, eu estou tendo muitas provas para decorar, estudar. Então isso me deixou meio que atrapalhou um pouco o ritmo. E o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ok? Ative o sininho para receber notificação do canal. E até o próximo vídeo.